A mais antiga raça de cães domesticados conhecida no mundo data de 329 a.C. Os cães são bem conhecidos por serem os melhores amigos do homem, e acontece que esse é um relacionamento que existe há mais tempo do que você poderia esperar. De acordo com o Guinness World Records, a raça mais antiga conhecida de cães domesticados remonta a 329 a.C. Os cães saluki eram reverenciados no antigo Egito, sendo mantidos como animais de estimação reais e mumificados após a morte, observam eles. Existem esculturas encontradas na Suméria, atual sul do Iraque, que representam um cachorro, muito parecido com um saluki, que data de 7 mil a.C. E aí, gostou? Dê dois cliques na tela e me siga para mais curiosidades.